Bom pessoal, esse aqui é o drone DGI Mini 2 É o novo aparelho agora para equipamento de gravação Bom, vamos ver qual é a função dele agora Vamos lá Bom pessoal, vamos ver agora quais são as funcionalidades dele Bom, vou puxar aqui um bracinho dele Aqui, eu vou puxar outro bracinho com muito cuidado Esse daqui, puxa dessa forma assim Eu achei isso bem interessante Puxa o outro Pronto, tá aqui Aqui é uma câmera bem sensível Eu vou tirar agora essa proteção aqui Que é justamente para proteger a câmera Porque ela é sensível Ela grava em 4K Essa partezinha aqui, ela se move É muito sensível Mexe para um lado e para o outro Automaticamente Muito bonito Estava doido para comprar um desse Aqui Embaixo é um botão de ligar e desligar Você dá dois toques Dá o primeiro E dá o segundo Vou apertar de novo Bom, tá ligado, já ligou A luzinha aqui Não acendeu todas Porque a bateria está descarregada Mas é bem isso aí Liga e desliga Aqui Aqui tem dois sensores Com a câmera Para na hora que ele voltar E for posar Ele vai reconhecer o local de onde ele saiu Ele vai posar justamente De onde ele saiu Linda, a frente dele é linda Parece um tubarão Vou desligar novamente Dá um toque Dá outro Desligou Vamos ver agora Onde ele coloca a bateria Bom, esse local aqui É onde coloca a bateria Apertou Essa travinha daqui Para puxar a bateria Ela vem Está aqui a bateria Essa partinha aqui É onde encaixa Aqui na bateria É muito fácil de colocar Lembrando que Esse aparelho aqui Veio com essas duas aqui Veio com duas baterias Cada uma Tem a duração De meia hora Vou colocar De volta no lugar Quando a gente vai colocar Ela faz um clique Vão, tem cachorro E aqui fecha Bateria reserva Veio também Com dois cabinhos Frete aqui Para carregar Eu acho que ele deve servir Como um tipo assim Um adaptador Veio também Os manual Está aqui os manual Também veio Com essas Essas aéreas aqui Que reserva Essa aqui Caso alguma Bata em algum Gando e quebre Veio reserva Deixa eu ver mais Para mostrar Bom Veio com a chavinha Para colocar as aéreas também Pelos parafusinhos Tem a chavinha Agora vamos mostrar um pouco O controle Esse aqui é o controle D Esse botão aqui Ele liga Ele desliga É a mesma coisa Do drone Apertou Ligou Apertador para desligar Desligou Ele não ficou sustento A bateria Quando ele está piscando É porque a bateria está fraca Se ele ficar É aceso direto É porque tem bateria Tem carga nele Aqui esse botão Que eu estou mostrando agora Ele vem assim Ele vem aqui no meio No modo normal Original de fábrica Colocar esse botãozinho Para o lado de cá Vai estar ativando A velocidade Supersônica Supersônica Para quem não sabe É assim Ele vai Muito rápido Para a gente mandar Quando estiver aqui Ele vai super rápido E se a gente pedir para voltar Ele também volta super rápido Se colocar nesse lado de cá Ele vai lento Em câmara lenta Sobe lento Voa lento Se botar aqui Agora o modo normal Aqui no meio Opa Pronto O modo normal É o original Que veio de fábrica Esse botão aqui É o modo É Retorno Tipo Eu levantei ele Ele está bem longe Aí no aparelho Eu acuso a bateria fraca Aí eu aperto aqui Para voltar Para casa Tipo Ele fala Go home Go home Quer dizer Voltar para casa Então ele volta Para o ponto de partida Ele vem E desce É assim que funciona Ele não vem assim não Pessoal Assim não Onde ele tiver Ele sobe Vai E depois ele vem Desce assim No canto que ele saiu O ponto de partida Esse dois botão aqui É De ligar A aeronave Botou para baixo Botou para o canto Aciona As elas dele Para ligar Soltou Pronto Para ele subir E para descer Faz esse movimento aqui Para cima aqui Ele sobe E quando a gente Liga ele Ele sobe Ele fica parado Em um metro De distância Um metro Se a gente Colocar aqui Ele sobe E se a gente Botar aqui para baixo Ele desce É No caso Quando ele tiver Num ar já Essa parte daqui Se colocar para o lado O drone gira E se apertar É Os dois Quer dizer Num caso Apertar para frente Aqui é para ele correr Esse aqui É para ele subir E esse aqui Apertou Ele corre Aqui se quiser correr mais Tem um modo Supersono Como eu falei Essa partinha aqui É a parte da câmera É A gente aperta para filmar Ou aperta para É Tirar foto No caso Se for para tirar foto Aí aparece na telinha E aqui ó Tem que apertar Para bater a foto A mesma coisa Você colocou Para o modo filmar Quando aparece na telinha Do Do celular Para filmar Aí você aperta aqui também Para É Começar A filmar Essa outra parte daqui Você vai dar o zoom Dar o zoom E também é Para subir a câmera Você sobe a câmera Para baixo E para cima É Fazendo movimento Essa outra parzinha aqui Essa outra parzinha aqui É para colocar o celular Para muita gente Que não sabe Essa parzinha aqui Colmada Isso é É antena Do aparelho Para captar o sinal Aqui dentro Vem dois cabinhos Tira aqui E essa aqui Você liga no seu celular Fica conectado direto Vamos ver mais O que é que eu tenho aqui Para mostrar Bom É muito fácil De mexer aqui Não tem mistério não Muito fácil Lembrando que aqui Essa bateria aqui Dura meia hora A câmera dele A filmagem É equivalente A câmera do iPhone 13 Pro Max É idêntica Idêntica Qualidade de imagem Linda Qualidade de foto Linda Ela grava em 4K Esse aparelho aqui Ele alcança Altitude De 8 mil km Equivalente A 8 mil metros Porque cada mil km É mil metros Ele só tem sensor aqui Para aterrissar Como eu falei Não tem sensor De frente E não tem sensor De trás Essas partezinhas Aqui que está aberta É somente Para a entrada de ar Não tem muita Muita utilidade Tecnológica não Só a entrada de ar Esse aparelho aqui Ele pesa 249 gramas Tem que ter muito cuidado Porque tem que saber Mesmo ele pesando 249 gramas Bom pessoal Esse É o vídeo de hoje Eu passei duas semanas Treinando Para poder voar Com drone Com segurança E não causar Nenhum acidente Não bater em árvore E não bater em rede elétrica Esse é o vídeo de hoje Então vamos fazer um teste Agora com esse drone aqui Voando Anywhere you go Anywhere you go Give it all Anywhere you say Anywhere you say Anywhere E aí E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.